Bom, já estou aqui ao lado do meu convidado do dia, Rafael, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Você já é de casa, a tal de te receber. Fazia tempo que você não dava as caras aqui, né? Faz um tempinho, estou me sentindo em casa já, estou ficando à vontade na frente da TV. Por favor, por favor, sinta-se mesmo. Rafael, hoje a gente vai falar de um assunto que parece coisa de idoso, né? Coisa de gente com uma idade mais avançada, mas acho que não. Acho que é papo para jovens já começarem a ir se programando, que é a tal da aposentadoria. Com certeza. Quanto antes você começar a pensar na aposentadoria, mais fácil você chega nela e de forma mais tranquila para chegar nela também. Quando a gente fala de aposentadoria, um dos principais aliados nossos é o tempo, né? Então, quanto antes você começar a olhar para esse lado, mais fácil você vai chegar nela ali. Então, esse é o nosso papo de hoje, a gente pode ajudar dando dicas de como você se aposentar de uma forma tranquila e a gente vai tirar as dúvidas do pessoal que tem bastante. Deve ter bastante aí, né, Tati? Com certeza. E digo por mim, mesmo porque tudo que a gente mais quer é um conforto. Isso em qualquer fase da vida e conforto em todos os sentidos. Principalmente o conforto financeiro na terceira idade, né, Rafa? Mas vamos lá, porque quando a gente fala assim de aposentadoria, INSS, a primeira coisa que vem na cabeça de muitos brasileiros, inclusive da minha, é a questão da previdência privada. Não, não dá para viver de INSS, não, eu tenho que fazer minha previdência privada. Por muitos anos, previdência privada, assim como a poupança, eram assim, a menina dos olhos. Vale ou não vale a pena? Não, vale, vale. Uma coisa que a gente sempre fala, a gente sempre tem que analisar pessoa por pessoa. Cada um tem uma realidade, mas comparando previdência pública e previdência privada hoje, é vantajoso você ter uma previdência privada. Por quê? Em média, o pessoal muito fala, até você citou aí, as pessoas, será que eu consigo viver com a aposentadoria do INSS? Em média, hoje, a aposentadoria do INSS paga R$ 1.500. É possível hoje, com a atual inflação, com os atuais números que nós temos hoje, viver com R$ 1.500? Criar uma família, pagar um colégio de um filho. É uma situação um pouco mais complicada. Então, a gente tem que começar a ver isso. Com previdência privada, você já consegue um pouco mais. Por quê? Desde 2018, mudaram bastante as regras de previdência privada. Antigamente, elas eram bem engessadas. Então, as rentabilidades delas acabavam sendo um pouco, não era tão atrativo. Então, desde 2018, isso aumentou muito. Você tem grandes gestores de fundos, grande gestão de patrimônio com fundo de previdência, que rentabilizam muito bem. E isso corresponde a menos prazo de acumulação de patrimônio, maior valor quando você for se aposentar. Então, isso faz mais sentido para você ter um retorno maior lá na frente. Sem contar que a previdência privada te traz vários benefícios. Como, por exemplo, a gente passou agora pelo imposto de renda. Você consegue, pela previdência privada, abater mais imposto de renda. Então, ele é um ótimo instrumento para isso também. Então, tem casos que a gente vai olhar a questão tributária também, ver como que está. E, às vezes, é uma previdência privada para poder reduzir a base de cálculo dele ali. E isso traz um benefício maior para ele também. Então, é dinheiro que ele está trazendo lá da frente para hoje, que ele pode reinvestir, utilizar. E aí, é a critério de cada um. É pensar no longo prazo, né, Rafa? Mas qual que é a diferença do fundo da previdência privada para outros tipos de fundos de investimento? A previdência privada, a previdência pública é a previdência que nós temos no INSS, que recentemente mudamos também de regra. Esse é um receio que a gente tem muito também referente à previdência pública. Que, ah, estou me programando para 65 anos, mas será que até lá eu vou conseguir me aposentar? Então, esse é um receio que muita gente tem. E eu prefiro não correr esse risco. Eu prefiro eu fazer a gestão do meu patrimônio e ali eu consigo direcionar para onde eu quero. Por isso, a previdência privada se torna mais atrativa nesse sentido. E aí, vem as vantagens, que eu consigo ter a facilidade também de escolher o tipo de investimento que eu quero. Quando a gente fala de previdência privada, a gente está falando de longo prazo, geralmente mais de 10 anos. Então, você pode trabalhar com investimentos, até com previdência, até com um pouco mais de risco. Então, eu posso colocar na previdência, às vezes, de ações, por exemplo. Quando a gente fala em longo prazo, a chance de um retorno positivo é muito maior. Então, você tem essa facilidade hoje de poder ter um tipo de previdência. Ou até mesmo montar uma carteira previdenciária. Então, eu tenho 10% em renda variável, 10% na previdência de multimercado, 10% na previdência de renda ficta. Então, você consegue fazer uma gestão do seu portfólio de previdência também. E tem a facilidade também. O cenário nosso econômico é muito dinâmico. A gente tem juros altos, juros baixos, como agora a gente está com juros mais elevados. Então, você pode ter a facilidade de mudar a estratégia sua da previdência privada sem a tributação. Um exemplo. A gente saiu de um cenário de juros de 2% há um ano e meio atrás. A gente está agora quase 13% de juros. Então, quem estava, às vezes, numa previdência mais arrojada, agora pode voltar à previdência de renda fixa, que está pagando ali mais de 1% ao mês, com a tranquilidade da renda fixa. Então, você tem essa flexibilidade de poder fazer essa gestão do seu próprio capital de previdência ali. e não ficar à mercê de governos, de regras, de STF, que pode mudar a qualquer momento ali. Então, você tem essa segurança um pouco maior. Ô, Rafa, mas aí é um pouco complicado, né? O brasileiro, de uma forma geral, ter toda essa educação financeira. Para você é algo muito natural, é sua profissão, é seu dia a dia. Você estudou isso por muitos anos, mas para muitos brasileiros, o bicho pega, né? Na hora de, meu Deus, renda fixa, renda variável, juros, não sei o que, não sei o que. Via de regra, é uma receita de bolo, vulgarmente falando. Tem um caminho para você ensinar? Olha, vamos aqui, se você quer se aposentar, daqui a alguns anos, vamos por aqui. Alguma orientação. É, a gente, como não tem tanto, talvez, ah, tem uma dificuldade em escolher o que é melhor para mim, o que não é melhor, vamos pelo básico, vamos seguir ali algo mais tranquilo, lá o conservador, que é o que você está acostumado, às vezes não conhece tanto a parte de renda variável, tem um receio, ah, ações, você pode seguir de uma forma tranquila, numa renda fixa mesmo, que é o mesmo perfil do NSS ali, é um fundo de investimentos mesmo, que vai estar aplicando o seu recurso em alguns ativos de renda fixa, que você vai ver sempre subindo um pouquinho o seu capital, que já é melhor do que um fundo de previdência, que você consegue se aposentar com valores maiores, tem a facilidade de poder, de alguma emergência no meio do caminho, poder trabalhar esse dinheiro, resgatar também e utilizar para alguma outra função, mas pensando em aposentadoria vale muito a pena isso também. Uma outra coisa que é uma vantagem boa, que as pessoas não sabem também, que a previdência privada não entra em inventário. Ah, depois não vai dar briga. Não dá briga, você já consegue direcionar para quem você quer deixar, olha, para o meu filho, Fica para herdeiro que eu já defino. Exatamente, então é um outro benefício que a gente usa muito também pensando em sucessória. Então, quando a gente monta uma carteira de investimentos, pelo menos 20%, a gente gosta de deixar em previdência por conta dessa facilidade de movimentar a previdência e da questão de sucessória. Quando chegou alguma coisa comigo no meio do caminho, esse dinheiro não vai travar, não vai para inventário, pagar as custas de inventário, ele vai direto para os meus beneficiários ali. Só que aí tem algum momento da vida que, o limite de idade em que essa pessoa pode direcionar o dinheiro para uma previdência privada, justamente pensando nesse risco? A previdência ele pode colocar se ele quiser acumular até os 100 anos, ele escolhe a idade que ele quer colocar. Uma coisa que a gente faz muito também é usar a previdência como um instrumento, não usar ela para se aposentar. Por quê? Quando a gente usa ela como instrumento, ela tem os benefícios fiscais, que você acaba pagando menos em imposto de renda. Ah, cheguei na minha idade de aposentar, lá meus 65 anos quero me aposentar. Tá, já tem um recurso na previdência. Vamos trabalhar ele num outro tipo de investimento, que te dá uma renda mensal maior do que a previdência daria? Então é isso, porque a previdência vai calcular o que você tem e vai fazer uma previsão de quanto você vai receber. Lá no final você vai escolher, eu quero uma renda fixa, quero receber um valor fixo mensal, quero receber um valor indeterminado até o final da vida, vitalício. Então tem um modelo que você vai escolher como você quer transformar aquele patrimônio seu em renda. Mas geralmente a gente fala, faz mais sentido às vezes você colocar no outro investimento que te dá uma rentabilidade maior, que você consegue mensal, um mensal maior do que a própria previdência daria. Certo. O Rafa, e a gente está falando de uma situação que às vezes muitos trabalhadores, muitos pais e mães de família vão se deparar e falar, mas não sobra dinheiro. Eu não tenho de onde tirar dinheiro para esse tipo de investimento. A gente está falando de um capital que precisa ser investido. Um valor muito absurdo, exorbitante, fora da nossa realidade? Não, não. Hoje a partir de R$100 você já consegue começar a comprar a sua aposentadoria. Eu falo assim, comprar a sua aposentadoria. A gente às vezes precisa mentalizar alguma coisa na frente, para se tornar mais fácil a gente conseguir atingir os objetivos. Então, você faz lá, tem a regularidade de colocar todo mês, sei lá, seus R$100, uma previdência. Aí tem as condições que eu te falei, que você tem um benefício de restituir imposto também. Para quem às vezes faz uma declaração completa e paga imposto, você pode reduzir, receber mais recursos que você pode usar para reaplicar nela de novo. Então, ou seja, você consegue chegar até mais rápido nos seus objetivos, porque você está deixando de pagar mais imposto. Por falar em objetivo, Rafa, eu tenho aqui duas, não, três, três situações, rapidamente para a gente exemplificar, porque pode ser a realidade da nossa audiência. Primeira delas é, tenho 25 anos e pretendo deixar de trabalhar aos 50. Qual o caminho seguir? Como eu falei, a previdência pode se tornar um instrumento para essa estratégia de aposentar com 50 anos. Ele tem aí 25 anos de prazo, é um bom tempo, é um longo prazo para os investimentos. Então, ele pode trabalhar com investimentos, talvez com um pouco mais de volatilidade, para conseguir valores maiores lá na frente. E aí, a gente vai trabalhar uma carteira diversificada ali de previdência, para ele entender com quanto ele quer se aposentar, ele precisa saber também, é importante esse dado, eu preciso me aposentar com a RENSAG, 5 mil, 10 mil. Então, a gente vai definir, em cima disso, o valor que a gente vai precisar acumular. A gente consegue trabalhar a estratégia de aposentadoria dele. Então, é um trabalho que a gente faz também de planejamento de aposentadoria. Então, ele pode trabalhar com 20, 30, 40% em uma previdência, e talvez um pouco mais em alguns outros ativos de investimento também. Mas a previdência acaba sendo um instrumento para ele atingir esse objetivo dele e se aposentar com 50 anos ali. Certo. Segunda situação, eu tenho hoje 35 anos e já tenho um filho pequeno. É interessante previdência privada para o meu filho, visando a faculdade dele aos 18 anos? Sim, sim, com certeza. A gente faz muito isso também por conta, você tem aí um prazo longo também, acima de 10 anos, a previdência se torna mais atrativa ainda, por quê? Você reduz o imposto sobre esse valor que você acumulou. A partir de 10 anos, o imposto de renda, se você escolher uma tributação regressiva, ele cai para 10% sobre o ganho, por exemplo. Então, você já tem a menor alíquota de imposto que no Brasil existe. Então, já é uma vantagem. E aí, lá na frente, quando ele for fazer uma faculdade, ele já tem esse recurso para poder utilizar ou fazer um intercâmbio. Aí depende muito da necessidade de cada um. Então, como você tem prazo e você tem esse pensamento de já deixar algo pago, você tem que desembolsar tudo de uma vez lá na frente, você já vai pagando agora, esse dinheiro já vai rendendo. Então, você acaba, de certa forma, colocando menos do que chegar lá na frente e colocar tudo de uma vez, porque esse dinheiro trabalhou para você nesse período aí de 10, 12 anos, da idade da criança. Então, você tem esse dinheiro trabalhando esse tempo todo para você. Ou seja, lá na frente, você vai ter mais recursos do que você fazer um único aporte lá na frente. Com certeza. Então, por isso, para quem pensa, tem filhos, é importante pensar nessa questão também. Porque o tempo passa e isso é inevitável. Última situação. Não, essa era a minha última situação. Eu só tinha essas duas separadas. Rafa, eram essas as duas situações que eu tinha separado. E, por fim, eu gostaria de saber por que a Previdência Privada é tão popular e tão citada como um bom investimento. Porque ela, de fato, é. Ela é um bom investimento, é um desses motivos que eu acabei dizendo. Você tem questão de imposto, você pode ter o menor imposto hoje exercido no Brasil, pagar o menor imposto. Você tem o benefício de declarar o imposto de renda e abater, receber mais IR ou deixar de pagar mais do que você já paga hoje. Então, a gente usa isso como um instrumento para facilitar isso. A questão de você ter a facilidade de portabilidade, de trabalhar essa Previdência, dependendo do cenário de mercado, e poder elevar e aumentar a rentabilidade, se torna muito mais atrativo por conta desses fatores. E não fica à mercê de regras, de leis, que a gente, a todo momento, está sujeito a alterações ali. É não terceirizar as nossas escolhas. Exatamente. Rafa, muito obrigada. É sempre um prazer te receber aqui em casa. E vou falar mais uma vez, estou te devendo uma visita no seu escritório. Em breve irei e vou levar o senhor, meu noivo, também, para a gente tomar um rumo nessa vida. Por favor, vamos lá. Vamos fazer uma Previdência. Uma não, duas. Isso mesmo. Rafa, obrigada, viu? Obrigado, que agradeço. Tchau, tchau. Vamos fazer uma pausa bem rapidinha. Na volta aqui em casa tem Mário Verdezão, que hoje dizem hashtag TVB. Tô por aí, é bem rapidinho. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri